Hoje tá bem frio por aqui, tá um sol, mas tá frio, tá muito frio e claro minha pele acordou divinamente linda Hoje a gente resolveu ir por dentro, não ir pela Huawei que é como se fosse a BR no Brasil né Aí ele acrescentou aqui 15 minutos, não foi amor a mais do trajeto da gente? Só que agora a gente já... Eu tive que trocar porque tá tendo... Ixi, vai pra Huawei mesmo, é? Inundação Inundação, como assim? É inundação, alagamento Ih, é? Aonde? Qualquer parte do trecho Aí ele vai jogar a gente pra Huawei de novo? Eu acho que vai, vamos ver Olha só, essa semana e a próxima semana, ela vai tá bem negativa, né, de frio Então assim, se protejam minha gente, cuidado, por favor Não pense, ah é pesteirinha, vou trabalhar do lado de fora, depois eu entre minha queijo Não, às vezes o frio adormece os membros do seu corpo que você nem sente E quando você vê, você pode até perder, viu? Né amor? Perde mesmo Você pede, você toma cuidado, pelo amor de Jesus, se protege Manda aí pro seu esposo, pro seu primo, pro seu amigo Que trabalha do lado de fora Pra se proteger Eu fiquei 5 minutos Do lado de fora hoje, pra gravar Os stories pra vocês da plataforma nova A minha mão, as pontas dos meus dedos Ficaram todos vermelhos Vou mostrar pra vocês nos próximos stories Esse aí, as metades dos meus dedos, tudo vermelho Eu só vim sentir quando eu cheguei em casa Né, eu tava gravando assim com as mãos Uma mão com gesticulo muito falando E a outra mão aqui assim, né, tava protegida Mas as mãos não tavam protegidas Né, e eu não tava nem sentindo O calor da emoção feliz que a mulher ganhou ali 40 mil reais Aí, gravando com vocês, conversando com vocês E as mãos, ah, no frio Quando eu entrei pra dentro, até que eu vim sentir Minha mão doendo 5 minutinhos Ah, uma coisa rápida Toda vermelha a minha mão Do meio pra baixo Não foi a mão? Eu falei, mil Jesus, tira uma foto aí É perigoso Tava bem vermelha Tava bem vermelha É perigoso, se proteja 6 minutos pra chegar na casa E vem lá o beijo, mano Eu moro toda arrebentada Porque já tão ajeitando lá Graças a Deus, né Pra não encher mais de água Não vai encher mais nunca Olha pra aí, minha gente Ó Trabalho já iniciando aqui, ó Removeu todo o painel que teve que remover Removeu aquela parte de lá também Olha, porque, né Pra quem não tá entendendo o que aconteceu Aqui deu uma... Encheu de água Um pouco, né Então, assim, a gente contratou uma empresa Pra poder colocar todo um sistema Pra não acontecer novamente, né Então, é isso Ali também, ó É por volta de toda a casa Que eles tão fazendo Olha lá Tá vendo? Aqui embaixo é a casa todinha Ó Eu não entro não Eu tenho medo Por aqui Tá dizendo que aqui debaixo Dessa madeira aqui, ó Tá tudo podre Porque provavelmente Essa casa aqui já deve ter já Tido muitas inudações dessa Ó Aí abriu tudo aqui, ó Lembra? Desse... Desse closetzinho que a gente tem Que é meio que um storage, né Que vai passar umas... Umas caneletas Caneleta... Caneleta é caneleta, né Eu sei lá como fala Olha Tá vendo? Abriu tudo De canto a canto da casa Todinha Tá aqui, ó Tá vendo? Olha a piscina Ó Tirou aquela base Lembra que tinha aquela base lá Pra colocar o concreto Eu tinha filmado pra vocês Até colocando concreto Ó Já tirou Tudinho E tá só o concreto mesmo da piscina Olha como é que tá Ui Escorregando ali na lama Olha Tá vendo? Menina chega Tá congelada Ali é gelo, tá? Congeladinho Isso aqui, ó É gelo Deixa eu mostrar pra vocês Ó Viu? Ó Nossa É muito interessante Os processos, né Minha gente Que precisa ser feito das coisas Muito interessante Olha isso Nosso Deus Aí já colocaram Uma coisa aqui Outra ali, ó Uma coisa ali Que eu não sei o que que é Essas coisas Não entendo nada, né Minha gente A gente só vai entender também Quando tiver pronto Nem quebrar Quebrou Menina Se eu tivesse andando Pra isso Era que quebrava Aqui quebraria Eu acho que ali Tá mais firme Não, não vou inventar não Outro lá empolgado Com o som que ele instalou Uhá Olha Ele instalou ali E instalou aqui Oh, ele instalou aqui também Tu tem instalado aqui também, foi? Legal Você tá fazendo o que? Ei Ô, Clifford Vem aqui Sit, Clifford Deixa eu tirar aqui um pouquinho o seu Não pode não Ir pra rua não Pro papá figo não arrancar seu rabo gracioso Oxi Não Ai A velha minha filha Onde chega senta O cachorro atrás Da pessoa Ô, Clifford É muito bonito Clifford Tá atrelando Por aí Ei Não Já não 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 precisa briga É só dar uma de doida E pronto Acabou Tava ali falando Eu falando Me machucou aqui A senhora de propósito Mesmo com o som na altura, né? Eu sim Não sei o que lá Como ele não conseguia Me ouvir Baixou O negócio Pronto Pronto Pode gostar de tanto barulho Ó Me fala Não diz o desligou Somar a boca Gente, agora dá pra vocês terem uma ideia Mais ou menos, né? Do que que eu tava falando Vamos ver se vocês conseguem visualizar feito eu Né? Porque tem essa bagunça aí Que vai ser Que vai sair também Mas eu acho que vocês vão conseguir visualizar Né? A minha ilha Ela vai ficar exatamente aqui Ela vai terminar Naquela ponta da geladeira Né? E vai vir pra cá Certo? Então ela vai ficar exatamente aqui Então a gente vai ter Esse espaço daqui Exatamente Daqui Pra cá Como se fosse a sala de jantar Certo? Nessa parte Que tem aqui É onde que eu quero fazer Aquele bancozinho De ponta a ponta Né? Que vai ficar essa almofadinha Bem bonitinho E colocar a mesa Justamente aqui Vou deixar pra vocês Uma foto dos próximos stories Porque eu acho que eu salvei Né? E vou E aí Aqui vocês conseguem visualizar melhor Do que eu tava falando da outra vez Entenderam minha gente? Então seria aqui ó O banquinho viria Dessa ponta pra cá Derreteria toda essa parte aqui Pra sentar Eu não Eu não Tem Tem banco Existe a opção Vocês entenderam aí Não foi minha gente? Existe a opção De eu fazer um banco De ponta a ponta Aqui hein E ela ainda Vim puxar pro lado aqui Porque tem espaço Entendeu? E eu tenho uma mesa Super grande aqui Né? Porém eu perderia Um pouquinho de espaço Pra cá assim Mais ou menos né? Eu perderia mais ou menos Isso aqui de espaço Sim Ou Eu fazer o banco Só na parede de lá E colocar a mesa aqui Colocar a cadeira ali E a cadeira ali Que eu prefiro Fazer isso Porque se eu quiser Colocar qualquer coisa De decoração Eu posso ter também Né? Do que fazer uma Um banco de Um banco L Por exemplo Mas eu acho que fica legal Eu não E essa ideia minha É uma ideia já Antiga Eu fui lá e falei assim Ah não Deixa Né? Só que aí eu vi Um luz do americano Que a ideia da casa dela Até o quarto dela Com as duas janelas Eu nunca tinha visto Essa americana na minha vida É igual as janelas Que eu vou colocar No meu quarto A ideia é a mesma E a casa dela É assim também Com o seito aberto Né? E quando eu vi De novo a ideia Do banco Com a cadeira Com a mesa E a mesa quadrada Né? Que agora vai ser quadrada Não vai ser redonda mais não Aí eu falei Nossa Deve ficar bem legal na casa Tipo assim Aquela ideia Reviveu novamente Dá aí pra não cair no buraco Que tá aberto Sá dá aí Clifford Vem Oxe Vocês sabem que eu tenho um Dereck Né? Olha É Eric É minha gente É a segunda vez Que eu pergunto isso Vamos subir Não chore não Mamãe tá Olha aí Olha gente Pra guardar bagulho É grande Olha aí Tá vendo? Você guarda os bagulhos Tudo aqui Não sei pra lá Como é que é Só isso me deixa A luz é aqui Ó a luz que apaga E acende Que tem luz aqui em cima Ó a luz ali Tá vendo? Mamãe tá aí Mamãe E a verdade É que eu não sou Tão forte Como eu pensava Vamos ver lá fora Vem que tá frio Vem Veja a hora Da primavera Mostrar Como é que é Essa árvore Porque já Três pessoas Que vieram aqui Quando vieram me dar orçamento Que são pessoas Que cuidam de jardim De quintal Dizem que essa planta Aqui fica linda Quero ver Quero ver Por isso que eu não tirei ela A piscina tá ali Essas aqui Eu sei que ficam lindas Porque eu já peguei ela No outono Né? No finalzinho do outono Então eu vi Eu vi Fica coisa mais linda Essa aqui E essas outras duas lá E tem uma lá no canto Também que fica linda Linda, linda Aquelas ali Eu vou ver ainda também De quem Essas pegadas Hã? Essas pegadas Deixa eu ver Onde ele foi Olha ela aí Olha ela aí Essas pegadas aqui Não nega Do seu Clifford É Olha a madeira daqui De baixo Novinha, novinha Gente Essa daqui A gente tá pensando Em fazer uma coisa Que deixa ela mais Pra esse pão mais claro Também Do que mais escuro E sem muito brilho Também Que a gente não gosta Daquele chão Brilhoso mesmo Não, sabe? Esse aqui É madeira mesmo Madeira, madeira mesmo Vai colocar aqui E vai trocar ela Em cima tudo De madeira Já trocou nessa sala Aqui assim Vai trocar aqui Em cima tudo Começa só a fazer Diana É Porque ela é semanal Né? Hã? Ela é semanal Sim E eu já desmarquei Com ela Na semana passada Que eu tava Olha se rendeu Os croques Foi? Não, só pra lá embaixo Foi, a senhora gostou É confortável, mãe Ai, fica parecendo Patatada Ai, gente Que coisinha Boa, velha Bonitinha Passada de cachorro Essa é a criança É É igual A mãe Ela tá se mudando Pro apartamento Da frente Do prédio, né? Do prédio, é Do prédio de frente E tá uma bagunça Por aqui E ela já vai fazer Arthur no quarto dela Até hoje É que eu não faço mesmo Eu tô abandonado Na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Demos agora Uma paradinha aqui No Walmart Minha filha Eu arriei Minha garganta Tá um bolo Deste tamanho Não sei o que foi Que aconteceu Entendeu? Enflamou o tempo, né? Só pode ser o tempo Porque Até pra engolir Eu trouxe até uns Uns confeitos Ó Na casa de manhã Ó Ó Tá vendo? Davi Que ela Ela tinha lá Que ela tinha lá Mas ó Deu Que lindo, hein? Tem lugar já aqui Nos Estados Unidos Que já tá dando alerta Que não vai ter aula Já tinha visto até aqui No Instagram também Porque Tá previsto Tempestagem Muito frio Fiquei aqui com o bebezinho Minha gente O meu amor É um rapaz mesmo Né minha gente Tava na casa de manhã Eu não quis saber Deu uns carão Nela lá Umas broncas Ó lá Me ignorando Virando a cara Clifford Eu tava vendo, né? Essa notícia Que passou aqui Que a Mirella Teve bebê E ela não Quer Babar Ela Fala que ela se tornou Uma pessoa muito desconfiada Por algumas coisas Que já aconteceram Na vida dela E que Ela prefere não ter Porque ela tem muito medo De judiar a da criança Porque a criança Não sabe falar É um bebezinho Né minha gente Que por enquanto Quem tá ajudando ela É a mãe dela Eu Vou dar a minha opinião Né? Só pra gente bater um papo mesmo E queria que vocês Dessem a opinião De vocês também Se Assim Se tá bom pra ela Se é bom pra ela Se é confortável pra ela Né? Se ela tá em casa E ela tem condições pra isso De ficar sempre com a criança Eu acho super válido Eu falo isso Porque quando eu vim pra cá Pra cá Pros Estados Unidos Sofia tinha um ano E pouquinho E foi a primeira vez Que a gente teve que se separar Nunca me separei de Sofia Porque eu precisava ir trabalhar E precisava deixar ela Na babá Pra poder ir trabalhar E pra mim né? E como pra tantas outras mãos Quando chega aqui E a gente precisa ir trabalhar A gente não conhece ninguém Então essa questão da confiança A gente vai muito pela indicação Escuta dali Escuta daqui Foi bem recomendado A gente vai lá A gente vai lá Confia E deixa Ainda bem que a primeira A primeira babá de Sofia Foi assim Eu não tenho nada Que falar Foi Deus mesmo Que preparou Foi uma pessoa Excelente Que foi a dona Dulce Nunca mais eu a vi Mas ela foi uma benção Na vida da gente Foi excelente Mas a gente meio que vai assim Às cegas A gente vai pela indicação Das pessoas Principalmente quando você Não tem ninguém Você não conhece ninguém Você não tem amigos Você não tem ninguém Você tem sua família E mesmo assim A sua família também Precisa ir trabalhar Então você tem que se virar Com o que tem Eu naquela época Se tivesse condições De ficar em casa De Sofia Não ficar em nenhum lugar Nenhuma babá Nossa eu ficaria com certeza Quantas vezes eu saí de casa Com Sofia dormindo Nos meus braços E ela acordar Só lá na babá E eu buscar ela Só lá pra mais tarde Quando eu chegasse Do trabalho Então assim Era muito dolorido Era doloroso E eu também Passei por uma experiência Muito, muito, muito ruim Sofia já passou Por algumas babás A Juliana Meu Deus do céu Foi uma babá excelente A Dulce Foi uma babá excelente Mas eu tive uma experiência Muito ruim Com uma pessoa Sofia tinha Na faixa de uns dois anos E pouquinho E ela falava super pouco Mas ela se comunicava E Sofia chegou dizendo Né Já ela já Já tinha o que? Já tinha mais ou menos Quase uns dois meses Nessa babá E ela chegou dizendo Que a babá Pegou a cabeça dela E bateu na parede Pegou a cabeça dela assim E fez assim na parede E eu falei Meu Deus do céu Esperei dar outro dia E pra perguntar novamente Porque criança A gente sabe que criança Inventa história Mas Sofia era muito pequenininha Ela tinha dois anos e pouquinho Pra inventar uma história E ela repetiu A história Do mesmo jeitinho Que ela contou na primeira vez E aquilo ali Me apertou o coração Fui procurar saber Com outras mamães Né Que Deixavam seus filhos Lá nessa mesma babá E uma Em específico Me falou Olha Eu tirei meu filho de lá Porque Ele tava dormindo Num chão Grosso Num chão puro Só o carpete Não tinha Não tinha Um colchonete Não tinha um travesseiro Não tinha nada E aquilo ali Me apertou o coração Falei assim Meu Deus do céu E toda vez Que eu ia buscar a Sofia A porta dessa babá Era de correr E ela nunca me deixava entrar Ela sempre me fazia Esperar do lado de fora Pegava a Sofia E me trazia Só que aí Eu mesmo depois Eu não sei se eu fiz mal Mas Vejam se vocês conseguem Me entender Mesmo depois Isso foi no final de semana Todinho Sofia contando essa história No final de semana inteira Eu fui lá na babá Deixei a Sofia Na segunda-feira De manhã Só que nesse dia Eu não ia trabalhar Eu geralmente Deixava ela bem cedo E chegava lá Umas quatro horas da tarde E eu falei assim Eu vou deixar ela de manhã E vou buscar ela Na parte da tardezinha Do meio-dia Por aí Que é a parte da soneca dela De propósito E fui E quando eu cheguei lá Ela se espantou Porque ela não me esperava Eu fiz tudo de propósito Foi tudo pensado E ela Não tava me esperando E ela Ah, não tava esperando você Peraí que eu vou buscar ela Eu falei Não, eu vou entrar E eu vou buscar a Sofia Eu abri minha filha Aquela porta daquela mulher Abri Entrei lá pra dentro E fui buracando E fui buracando lá nos quartos Até que eu vi Sofia Dormindo no carpete Purinho Lá no quarto da mulher Olha, aqui me subiu Um arrepio Dos pés da cabeça Eu só peguei Sofia Coloquei aqui no meu braço E fui se embora Um desespero E falei assim Muito obrigada Mas eu não trago Sofia mais E saí Fui se embora Nossa, isso chega Me dá um negócio Me emociona Falar sobre isso Porque foi uma sensação Muito ruim Muito, muito, muito ruim E pra gente ver Né, minha gente Sofia passou Final de semana Contando essa história Ela fazia A cena De como é que foi Que aconteceu Né E Ainda se confirmou O que outra mãe Tinha dito Né, do local Eu encontrei Sofia Purinha assim No carpete Purinha, purinha, purinha E Nunca mais trouxe E muita gente E desde aquele dia Eu peguei Um trauma Tão grande Tão grande Eu falei assim Meu Deus do céu E agora E agora E agora E agora Vou ficar desconfiada Com todo mundo A gente fica desconfiada A gente fica desconfiada E meio que eu não tinha escolha Aí Eu arrumei Uma babá Pra Sofia Com outra babá Na nossa região Que foi assim Uma benção de Deus Até hoje Eu tenho contato com ela Com os filhos dela Sofia Lembra dos filhos dela Até hoje Né E assim Foram bençãos Na vida da gente Pessoas muito boas Muito, muito boas mesmo Só que como a notícia Ela corre muito rápido Essa pessoa Porque eu contei Pra outra babá Que ficou com Sofia O que aconteceu Eu falei Olha Eu não falei nomes Mas eu falei Olha Aconteceu assim 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 Assado E eu tô Muito Decepcionada Eu tô com medo Contei Me abri pra babá E muita gente boa Muita gente boa Muita gente boa mesmo Gente que ama Fazer o que faz Né Mas a gente também Tem que manter sempre Nossos olhos abertos Atentos Conversar com nossos filhos Procurar saber O que eles estão falando Né Às vezes a gente trabalha tanto A gente vai chegar em casa A gente só quer descansar E às vezes a gente não dá atenção Ao filho Mesmo que ele seja pequenininho Mas se ele pelo menos Souber verbalizar Gesticular Falar alguma coisa Fiquem sempre atentos Fiquem atentos Porque isso é muito Mas isso é muito sério Muito sério mesmo Mas já passou Graças a Deus E eu me lembrei disso Porque eu ouvi Essa matéria da Mirela Né E lógico Se eu tivesse as condições Lá atrás Que a Mirela tem De optar por não Ter Né Uma Uma babá Eu ficaria tranquila Com Sofia Dentro de casa Cuidando dela Aqui nos meus olhos A minha forma Do meu jeito Claro É uma pessoa De confiança Né Que ajuda E você É muito bom É muito bom Mas Pra quem já passou Por certos tipos De trauma Né Que já virou Uma pessoa desconfiada Por alguma coisa É complicado Você Você confiar Em pessoas É difícil É até difícil De falar aqui Sobre isso Porque é um assunto Tão complexo Né Mas É isso De jeito cagão É assim Tem que comprar É muito Muito papel higiênico Né Pra 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 Beijo Boa noite Até amanhã Amo com Deus Amanhã a gente se vê Beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti